Já estamos de volta, você que está chegando agora, seja bem-vindo ao Brasil Urgente Regional. Vamos dar uma espiadinha em Foz do Iguaçu? Cinco minutinhos para as seis, eu quero ver as imagens da região da aduana. Movimento tranquilo de veículos, tem uma pequena fila, não, estou olhando lá em cima, né? Olha a curva ali, já dá para enxergar caminhões lá no alto, ou seja, o movimento é expressivo de caminhões, mas os carros transitam normalmente. Você acompanha então do lado direito aí a região da Vila Portes, comércio popular de Foz do Iguaçu também, e claro, você que ainda não conhece a fronteira, visite, porque vale muito a pena, com certeza. Olha, eu tenho um recado para você que está acompanhando a nossa programação neste exato momento. Sabe o quê? Você que está com problemas financeiros, não sabe para onde correr, a corda apertou no pescoço, estão te cobrando indevidamente? Presta atenção nesse recado. Boa tarde, meu nome é Sérgio, tive uma dívida de R$ 16.700,00. Com a redução, conseguimos dar ela com R$ 2.000,00. E graças a Deus deu tudo certo, e eu recomendo para todo mundo a sua saúde financeira. Muito bem, está aí o número na sua tela também, 45991-17-2358. Fale com um dos especialistas, você vai saber como reduzir a sua dívida em até 70%. Toda essa diferença pode ser cobrança abusiva, cobrança indevida. Então, faça uma análise gratuita do seu contrato. E identificada essa cobrança indevida, você vai ter um contrato com a solução financeira que vai garantir para você essa redução. Repita o WhatsApp, 45991-17-2358. E aproveite, solução financeira, para resolver o seu problema, terminar o ano de bem com a vida e de bem com a sua... com o seu bolso também, né? Está certo? Beleza, recado dado e a gente segue aqui no Brasil Urgente Regional. Eu trazia nos destaques do programa de hoje a respeito do caso da empresária Edna de Marechal Rondon. A Polícia Civil da cidade concluiu o inquérito que investiga o caso de feminicídio. A empresária Edna Sartori, né? Ou Stoari, né? É isso mesmo. Então, me perdoe pelo equívoco. A empresária Edna. A empresária, ela desapareceu no dia 20 de setembro. O suspeito, que era o atual marido de Edna. Os filhos do marido e também um outro rapaz, né? Eles foram detidos por participação no crime. Até o momento, o corpo de Edna não foi localizado. Mas a polícia não tem dúvidas da morte dela. O Ismael Elias esteve em Marechal Rondon, acompanhado do nosso repórter cinematográfico Alex, e trazem as informações para você aqui na tela do Brasil Urgente. Foram 75 dias de investigações, desde que o registro do boletim de ocorrência de desaparecimento foi feito na Delegacia da Polícia Civil em Marechal Cândido Rondon. Edna foi vista por terceiros pela última vez nesta praça, que fica no centro da cidade. Era 19 de setembro. Ela teria se encontrado com uma amiga para conversar. Em uma das últimas mensagens de Edna, ela tinha feito uma previsão. E o que ela temia, aconteceu. Eu sei que eu vou enfrentar uma barra nesse ano muito difícil, porque ele é vingativo. Ele é muito vingativo. Porque eu já tirei isso por conclusão. A conclusão é por causa de outras vezes que a gente discutiu e outras coisas que ele fez também, para se vingar de mim. Sabe? E ele vai fazer um inferno na minha vida. Eu estou orando para que isso não aconteça, mas o comportamento dele já me diz. A hora que eu falar não, a hora que eu já falei não, e ele está ainda achando que vai ser sim, igual foi das outras vezes. Ele está achando que eu vou perdoar, igual perdoei das outras vezes. E por isso ele está bonzinho. Só que agora é não. Agora eu não quero mais. A polícia também recuperou uma troca de mensagens entre o companheiro de Edna e o filho do investigado. O crime já estava sendo premeditado. A polícia acredita que Edna Estorari foi morta aqui nesta casa, entre 9h30 e 10h30 da manhã do dia 20 de setembro. Dez horas mais tarde, o corpo daqui foi levado em uma van. Segundo a polícia, era a tentativa da ocultação do cadáver. Nesse domingo, ela teve esse encontro com a amiga. Chegando à sua residência, ela iniciou uma conversa com essa amiga, relatando uma briga com o seu companheiro, que estaria ocorrendo naquele momento. Uma briga com motivos banais. Na manhã do dia 20, nós temos uma mensagem dela para essa amiga. às 7h55 da manhã, aonde acreditamos que seja a última mensagem com vida da Edna, às 7h55 da manhã, uma vez que ela enviou um vídeo para essa amiga que ela havia comentado no dia anterior. Então, a amiga respondeu e não teve mais contato com ela em vida. Nós temos mensagens no telefone do companheiro para o filho dizendo que quando chegasse em casa iria fazer o que eles haviam combinado. Então, nós acreditamos que o assunto tratado ali trata-se, infelizmente, do crime em si. Próximo às 11h da manhã, iniciaram-se as primeiras mensagens oriundas do telefone da vítima para as filhas, as suas filhas que moram próximo ao Moarama e já não sendo mais enviadas pela vítima. Então, acreditamos que o homicídio se deu ali entre 9h30 da manhã, da segunda, dia 20h, e no máximo até 11h da manhã desse mesmo dia. Chamou a atenção da polícia que o acusado pelo crime foi na casa dos vizinhos pedir para que as imagens das câmeras fossem apagadas. O medo de que as autoridades descobrissem já era grande. Durante as investigações, o companheiro sempre manteve a mesma versão, de que Edna teria ido viajar. Uma das contradições apontadas dentro dos interrogatórios, o investigado, o principal investigado, aponta que havia uma relação harmoniosa entre todos, contudo, nós sabemos que não havia essa relação amistosa com os filhos dele, tanto é que nos foi passado que ela não gostava que eles dirigissem as vans e havia sim um conflito ali entre essas partes. Neste processo, 20 pessoas foram ouvidas. Celulares e eletrônicos foram apreendidos, a fim de que fossem anexados no inquérito policial. O homem responsável por matar Edna Storari deve responder pelo crime de feminicídio. O filho dele, por ocultação de cadáver. Já os outros filhos do homem também serão indiciados, por participação intelectual e ocultação de provas. Muito bem, hoje, sexta-feira, é dia de PRF Fronteira, comigo no estúdio da TV Tarobá, Fontana Romar, para trazer informações da atuação da Polícia Rodoviária Federal na região de Fronteira e, claro, em rodovias federais de todo o Brasil também. Primeiramente, 6h02, boa noite para você, Fontana. Boa noite para você, Jean, e também para todos que nos assistem mais um PRF Fronteira. Hoje promete muita ação, muito combate ao crime, mas também muitas ações sociais. Olha, muita gente acaba ficando na dúvida, se perguntando como que funciona a destreza dos policiais em acompanhamentos, em as ditas perseguições, que na verdade são acompanhamentos táticos, o nome correto, né? Existe todo um preparo. Inclusive, teve uma formação de policiais agora recentemente a respeito dessa forma de atuação. É uma direção que tem que ser diferenciada, né, Fontana? Jean, esse aí, o treinamento a expertise dos policiais rodoviários federais é que faz toda a diferença. Se não fosse assim, qualquer cidadão poderia dirigir de forma que um PRF dirige, não é o que acontece. Nós temos situações, limites, emergências, situações que precisam de um acompanhamento tático, de um monitoramento tático, até como Jean passou, uma forma vulgarmente conhecida como uma perseguição. então, Jean, até o Paraná começou a operar essa atualização policial, na verdade, de condução veicular policial e agora nós vamos utilizar veículos SUVs e não mais os sedãs. Então, isso é uma padronização nacional da Polícia Rodoviária Federal e que vai repercutir para todo o Brasil. Então, primordialmente, o policial deve ter grande qualidade na condução, autocontrole, porque realmente são situações onde a vida das pessoas precisam ser preservadas além da própria equipe. Então, é muito interessante esse curso, Jean, e com certeza chegando aqui na nossa região, primeiramente, Curitiba e Guarapuava, mas vai chegar até março todos os policiais do Estado e quando chegar aqui Cascavel, Foz do Iguaçu, vamos acompanhar até algum programa, quem sabe a gente poder fazer ou até um, quem sabe, né Jean, você participar pela sua condução e vamos verificar porque realmente é muito interessante essa formação dos policiais rodoviários federais. Olha, lembrando que quando teve a formação e o curso da prática de tiro, a gente acompanhou, claro, quem sabe, teremos a oportunidade de estar acompanhando de perto tudo isso, mas vale muito essa formação, no entanto, também é importante destacar que as pessoas tomem consciência ao perceber os sinais luminosos, a sirene da viatura, em caso de pistas duplas, a orientação e seguir para a pista da direita, mas e quando não existir essa opção, Fontana, pista simples, como que faz para dar essa passagem para a viatura? Exatamente, essa situação, por exemplo, como você mencionou, duas faixas na pista, claro, sempre à direita, agora quando tem uma pista única, uma faixa única, muita atenção, tranquilidade, não tenha movimentos bruscos, porque o policial rodoviário federal, ele está sabendo o que está acontecendo e vai visualizar a situação de um veículo, ele vai fazer o que é necessário, então, sem assustar, sem movimentos que possam indicar até uma direção para um lado que a viatura irá passar, então, muita tranquilidade que a PRF vai fazer esse acompanhamento de uma forma que consiga, de fato, fazer essa prisão e conforme a gente sempre faz apreensões e a gente tem uma apreensão para contar que aconteceu dessa forma, por isso que eu fiz questão de trazer esse tema hoje aqui para a gente conseguir destrinchar e pontuar a necessidade desses treinamentos contínuos, não só aqui na região de fronteira, mas também em todo o Brasil. Olha, a gente já vai falar a respeito dessa situação, mas antes eu quero destacar um outro policial que é muito importante, olha, o ser humano muitas vezes pode ser falho, se engana, mas tem um policial diferenciado, né, que também precisa ser treinado. Fale um pouquinho a respeito desse parceiro tão importante nas abordagens. É, essa semana um evento importantíssimo, nós temos agora um canil central da Polícia Rodoviária Federal, na verdade, um centro de desenvolvimento de cães em Brasília. Então, foi um evento muito prestigiado, o comparecimento do ministro da Justiça, várias autoridades e esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal, ele é fundamental na medida que nós possamos frear esse movimento, esse transporte, esse empoderamento das organizações criminosas, na medida que nós conseguimos fazer essas apreensões através desse trabalho sensacional dos faros, desses cães farejadores, seja em armas, seja em drogas e também explosivos. Então, isso aí foi criado em Brasília, esse desenvolvimento desses cães, mas vai ser replicado por todo o Brasil. Por exemplo, uma ninhada que nasce, ela é selecionada, são selecionados os cães, não é qualquer cão que está preparado para isso, são selecionados, depois passam por treinamentos que na verdade, às vezes, para o animal é só uma brincadeira, mas não é uma brincadeira para a sociedade, isso aí é muito importante e auxilia sobremaneira o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Olha, auxiliam bastante, inclusive, as apreensões, elas são bastante rotineiras, que bom que a PRF poderá contar com esses cães, com esse preparo extra para realizar esse trabalho também. Mas falando em apreensões, ações de combate ao crime, eu gostaria que você destacasse também como que está ocorrendo, principalmente, vamos começar falando sobre uma apreensão de maconha, que você já deu uma colher de chá alguns instantes atrás, explica para a gente como que funciona esse trabalho e essa apreensão que ocorreu recentemente. Jean, eu destaco essa grande apreensão que aconteceu em Santa Terezinha de Itaipu, da PRF, foram 339 quilos de maconha, realmente um grande prejuízo ao crime organizado. E essa maconha, Jean, ela estava sendo transportada no porta-mala de veículos. Aí eu vou trazer uma situação que é bem interessante e também exemplificativa para quem esteja nos assistindo. A maconha, ela é trazida normalmente de forma ostensiva nos veículos e os traficantes, eles arriscam grandes perseguições para fugirem da polícia de forma vulgar, é aquele cavalo louco que eles vão a toda, fazendo várias imprudências e dirigindo por isso a importância desse tema, Jean, por isso a importância do Policial Rodoviário Federal estar bem preparado. E nós podemos perceber que nunca tem um desastre, alguma situação, porque normalmente a gente consegue efetuar essas prisões de forma adequada. Então, assim, até esse ano, é uma situação interessante a se observar, nós tivemos um pequeno decréscimo do volume total de apreensões de maconha, porque o ano passado, em virtude até da pandemia, teve uma grande restrição de circulação. Então, os traficantes apostaram em levar todos esses carregamentos de maconha em carretas, caminhões em grandes volumes, para que a polícia também não identificasse de forma mais fácil veículos leves, automóveis sendo transportados, já que teriam muito poucos. Então, aconteceu o que em 2021. Várias apreensões, várias ocorrências, mais que 2020, mas um volume um pouco menor, considerando essas grandes apreensões do ano passado nesses grandes veículos. Olha, também existe um acompanhamento diferenciado que está ocorrendo na zona primária de acesso da Ponte Internacional da Amizade. A gente até noticiou nessa semana como que está sendo esse trabalho, de que forma que ele é realizado ou conduzido pela PRF. Jean, eu já venho falando desse combate especializado da Polícia Rodoviária Federal na Ponte da Amizade. Ponte da Amizade é um grande chamariz de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu segundo o maior destino turístico do Brasil procurado, seja por nacionais e seja também por estrangeiros. Então, é um lugar muito especial que a gente deve tomar muito cuidado, afinal, nós atraímos e mobilizamos toda essa economia regional ali da cidade de Foz do Iguaçu. Então, Jean, a polícia está realmente intensificando o combate a esses crimes, não vamos tolerar e nós agora usamos até nossos motociclistas policiais que eles, através de nossa inteligência, conseguem precher toda a mancha criminal, todos os locais mais suscetíveis a assaltos. Então, realmente, dá muito efeito e quem for lá, seja um visitante, Jean, também seja uma pessoa que mora em Foz do Iguaçu, pode ficar tranquilo. E mais um ponto é que até é muito importante frisar as ações integradas ali a um acesso federal, uma zona primária, mas também temos uma parceria muito grande especialmente com a polícia civil lá de Foz do Iguaçu através do chefe da delegacia, o delegado Rogério. Então, Jean, é muito importante também a gente destacar e valorizar o trabalho não só da polícia rodoviária federal, mas também das outras forças, afinal, ninguém faz segurança pública sozinho. Muito bem. Temos, inclusive, dá para pôr na tela um pedacinho só para relembrar que a gente mostrou nessa semana esse trabalho sendo realizado pela PRF na região da ponte, justamente a nossa equipe esteve mostrando, acompanhando de perto tudo isso e realmente faz toda a diferença, não é, Fontana? Exatamente. Aí nas imagens nós podemos perceber nossos policiais fazendo essas rondas constantes também em lugares estratégicos onde a gente tem essa incidência maior. Então, com certeza, eles têm também esse trabalho, esses marginais observando o nosso movimento, mas aí essa situação, nós conseguimos chegar muito rapidamente com essa grande agilidade e fazer a prisão dessas pessoas. Olha, muito bem. A gente acompanhou todo esse trabalho ostensivo, apreensões, prisões. No entanto, não é somente isso. Existe o lado social da PRF. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do Natal Voluntário. Jean, a gente falou de várias ações da Polícia Rodoviária Federal combate ao crime que é fundamental para trazer essa prosperidade nacional. Mas também um assunto para deixar mais leve também essa sexta-feira, nós temos uma campanha que inclusive termina hoje, Jean, nós falamos aí semana retrasada da campanha Natal Voluntário que faz parte do programa Pátria Voluntária. Então, Jean, o seguinte, é a arrecadação de brinquedos para crianças e adolescentes até 14 anos. Então, quem tiver interesse, quem quiser deixar o Natal das crianças mais felizes, crianças que, por muitas vezes, não têm condições de fazer a compra desses brinquedos e com certeza vai ser uma grande alegria recebê-los. Então, quem tiver interesse, dá tempo ainda, é até hoje em qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal, seja nas nossas unidades operacionais, nas rodovias, delegacias e também nas superintendências. Olha, Fontana, fiquei sabendo agora, há poucos instantes, que tem uma família toda que se reuniu hoje para sentar em frente à TV para assistir o Brasil Urgente e é justamente a família do menino Douglas. Conta um pouquinho como que foi essa visita e esse menino que tem esse sonho bonito de ser um PRF. deixamos o melhor para o final, né, Jean? Realmente, eu falo até com grande alegria e com certeza eles estão nos assistindo. Então, assim, Jean, foi uma alegria imensa receber o pequeno Douglas de apenas oito anos aí nas imagens. Ele aparece com os nossos policiais, nossos motociclistas e também o avô dele aparece aí na imagem. Então, eu queria até agradecer a presença deles. Eles me agradeceram bastante, ficaram tão felizes de visitar a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal na Ponte Internacional da Amizade, mas eu quero dizer principalmente para a mãe do Douglas, a Pathy, e também para o avô que nós ficamos super felizes em saber que ele valoriza muito o nosso trabalho, isso aí impulsiona e cada vez mais nós buscamos aperfeiçoar e fazer um trabalho de excelência para o Douglas que em breve poderá fazer parte das nossas fileiras, do nosso efetivo e ser, de fato, um PRF. Muito bem, olha, muito bonito, parabéns à PRF, parabéns ao Douglas que tem esse sonho bonito também. Fontana, obrigado pela sua participação, mais um PRF Fronteira, contamos com você na próxima sexta-feira. Já, não pode faltar, é um clássico, PRF Fronteira e o programa Brasil Urgente, com certeza, sexta-feira. Muito bem, obrigado Fontana, vamos dar uma olhadinha na movimentação da Ponte Internacional da Amizade, você vê que aumentou um pouco o trânsito, o fluxo de veículos deu uma aumentada, mas a gente vai mostrando que ainda no comparativo com ontem está bem tranquilo, lembrando que ontem tinha aquela manifestação no Paraguai que travou todo o trânsito, também, também, como é que é? Um acidente agora? Nesse momento, olha só, acontecendo a imagem ao vivo, a gente acompanhando aí um acidente, o motociclista acabou de cair na Ponte da Amizade, é um flagrante em tempo real, olha só, a situação, vamos preparar aí então, tentar aproximar um pouquinho, e daqui, olha só, então, nossa equipe mostrando o acidente que aconteceu neste momento na Ponte da Amizade, esperamos que não seja nada grave, já estão levantando a motocicleta, os veículos parados aí, deve causar um certo nó, mas esperamos, ao que parece, nada grave, mas você acompanhou então, imagens em tempo real, nesse exato momento, o acidente sobre a Ponte Internacional da Amizade, que liga o Brasil e o Paraguai, essa moto seguia, então, sentido Brasil, ao que parece, ou ao menos está caída, está caída aí sobre a pista, estava, já manobrando, saindo, então, menos mal, parece que tudo já está, é, deu um bafafá ali, parou o trânsito todo, mas, a gente vai mostrando para você o que acontece, neste momento, sobre a Ponte da Amizade, daqui a pouquinho, a gente busca mais informações, mas, ao que parece, tudo resolvido por ali também, beleza? 6 horas 17 minutos, eu tenho um recado especial para você, meu amigo, sabe quem também aproveitou, a promoção Natal em dobro, das Óticas Megavisão? Ele mesmo, Papai Noel, veja aí, Não dê bobeira, aproveite Natal em dobro, da Ótica Megavisão, na compra das lentes multifocais Óptimos, ou Vale Lux, você ganha outro par, Natal em dobro, é só na Ótica Megavisão. Muito bem, faça como o Papai Noel, visite a Ótica Megavisão, e o Papai Noel resolveu o problema, né? Deixou de trocar aí, ó, as cartinhas, né? Presente por presunto, limão, irmão por limão, era aquela confusão toda. Faça como o Papai Noel, visite uma das sete Óticas Megavisão, em Foz do Iguaçu, e com certeza, você vai se surpreender com atendimento, qualidade e preço também. Megavisão é qualidade e preço justo, de verdade. Seguindo, seguindo com informações, na tela do Brasil Urgente, você vai ver agora, uma situação, olha, ontem, inclusive, ontem, ontem o Vinícius Machado, ele deu um apelido para o Homem do Chapéu, você lembra? Chamou, chamou de despertador, já que muitos casos, onde cumpre o mandado de prisão, aí o procurado está, digamos, descansando em horários alternativos. Ontem, inclusive, me falaram que após chamarmos de despertador, o Homem do Chapéu recebeu várias ligações, provando a excelente audiência que temos em Foz do Iguaçu, né? Mas agora, chamo ao vivo o Vinícius Machado, na tela do Brasil Urgente, para falar, teve mais prisão, né? Teve mais prisão, e adivinha, adivinha o que é que estava acontecendo, Vinícius? Bom, aqui em Foz do Iguaçu, nós tivemos um registro, na região de Tras Lagoas, né? De uma apreensão grande de drogas, realizada pelo grupo de dirigências especiais, da Polícia Civil, GDE, inclusive, participação do famigerado Homem do Chapéu, o Homem Despertador, que acorda os caras, com o mandado de prisão em aberto. Bom, a Polícia Civil recebeu uma informação, de que, uma grande carga de drogas, estaria sendo transportada, em um caminhão frigorífico, e aí, eles fizeram essas informações, pegaram todos os detalhes, foram até os locais, e conseguiram localizar o veículo. Depois de várias buscas, dentro desse caminhão, eles perceberam, uma espécie de fundo falso, na parte superior do veículo, e aí, acharam 725 pacotes de maconha, totalizando 864 quilos da droga. Diante disso, o motorista do caminhão, foi preso em flagrante, acusado de tráfico de drogas. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil, junto com o caminhão, e também com as drogas, foi ouvido na delegacia, e como foi detido em flagrante, vai permanecer preso. Foi transferido para a cadeia pública, Láudemir Neves. É o Homem Despertador, não só pegando os caras que estão dormindo, mas aqueles que estão acordados e bem espertos. Jean, volto contigo. Olha, obrigado ao Vinícius Machado, pela sua participação, uma grande quantidade de droga retirada de circulação. Inclusive, agora a gente vai trazer as imagens da situação, envolvendo o GDR e o Homem do Chapéu. A gente vai mostrar que o rapaz, sabe o que aconteceu? 4 horas da tarde, o rapaz estava tirando uma pestana, ninguém é de ferro, tem que descansar, né? Acerto, trabalhado a dor nas costas. 25 anos, já havia sido preso, estava com a tornozeleira eletrônica, tinha, olha, você viu a pulseirinha na perna, a tornozeleirinha ali, o reloginho lá na perna dele. E aí, o que acontece? Ele poderia ter ficado em casa, mas ele tinha que se apresentar quando o juiz chamou. Mas, cara, é difícil, né? Ter que sair de casa e ir até a delegacia, ou até o fórum para se apresentar. Resolveu ficar em casa, mas ganhou uma carona para a delegacia, você viu aí o Homem do Chapéu fechando, fechando o carro da carona, e ele foi parar lá na 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu, ou seja, não quis se apresentar para o juiz aí, né? E agora, agora você viu que ele realmente foi levado e com jeitinho, né? A tapinha no ombro ali, ó, vamos lá, meu amigo! Despertador! Ih, rapaz do céu, agora sim que o Bahia está lascado em Foz do Iguaçu, Homem do Chapéu, né? Os caras pegaram no pé dele ontem chamando despertador, hoje então que tocou o despertador. Toca o despertador de novo aí! Como que é? Acha aí de novo! Acha aí, vamos só mais uma vez! Chegando na... Agora foi, né? Agora pegou o apelido. Vamos ver, 6h21. 6h21, a gente segue agora com mais informações na tela do Brasil Urgente. Mais um carro vai parar dentro de um estabelecimento comercial em Cascavel. Aconteceu no centro da cidade. Quatro veículos se envolveram em uma batida. Um deles foi parar dentro de um prédio e a Ellen Santos traz os detalhes. Quatro veículos se envolveram em um grave acidente de trânsito na tarde de sexta-feira na região central aqui de Cascavel. Foi no cruzamento da rua São Paulo com a General Osório. Esse veículo Prisma acabou batendo em uma Fiorino, perdeu o controle da direção, atingiu um Uno e também um Fiesta e acabou entrando dentro dessa loja. Aqui é possível ver os estragos que ficaram no local. Esse veículo atingiu essa porta de vidro que acabou ficando totalmente destruída. Felizmente, as pessoas que estavam trabalhando aqui dentro desta empresa não ficaram feridas. Socorristas do Ciate chegaram a ser acionados aqui para o local, prestaram atendimento a uma senhora que estava no carro, mas ela teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital. Aqui na região central, o trânsito bastante congestionado. Uma equipe da Polícia Militar do Pelotão de Trânsito, além de equipes da Transitar, vieram para o local para fazer a sinalização durante o atendimento das equipes que estiveram aqui no local. Parece até uma cena repetida, porque há poucos dias aqui na cidade de Cascavel, também na região central, um outro veículo acabou atingindo uma loja e entrou dentro também do estabelecimento. Nesta ocasião, uma mulher chegou a ficar ferida, foi encaminhada ao hospital, mas é que desta vez estão, felizmente, apenas uma pessoa foi encaminhada com ferimentos leves. De Cascavel, Ellen Santos. Obrigado, Ellen, pelas informações e a gente segue falando de trânsito, porque iguaçuenses que seguiam de moto para Curitiba sofreram um grave acidente na BR-277. Ao vivo, eu chamo o Vinícius Machado e ele vai trazer mais informações aqui na tela do Brasil Urgente, o que sabemos a respeito dessas pessoas que partiram de Foz do Iguaçu rumo à capital, Vinícius. Ó, Jean, foi um susto e tanto, viu? E é o tipo de acidente que acaba acontecendo um minuto de descuido e pode terminar numa tragédia, tá? Bom, olha, esse acidente aconteceu em Guaraniassu, na BR-277, motorista do carro, ele saiu pela lateral da pista para poder fazer uma curva à esquerda e acessar uma alça para poder entrar dentro de um posto de combustíveis. Quando ele estava fazendo essa curva, ele foi atingido na lateral por uma motocicleta, ele estava no sentido Cascavel, fez essa curva e essa motocicleta vinha do sentido Foz do Iguaçu em direção a Curitiba. E aí, duas pessoas que estavam nessa motocicleta foram arremessadas, um casal, homem e mulher, e eles acabaram ficando feridos. O homem que pilotava a moto, ele sofreu ferimentos mais leves, pôde ser levado para o hospital de Guaraniassu. Já a mulher que estava na garupa teve ferimentos graves e teve que ser levada às pressas para o hospital universitário de Cascavel. Ela foi atingida com vários traumatismos, ainda até o momento não se sabe o estado de saúde dela, mas a princípio foi levada em estado grave. O motorista do outro carro não sofreu ferimentos. Jean? Obrigado, Vinícius Machado, pelas informações e, claro, a gente segue acompanhando, lembrando que a mulher, inclusive garupa, dessa moto precisou ser levada às pressas ao hospital universitário de Cascavel. Mas agora eu tenho um recado, você que está me assistindo neste momento, 6h25, presta atenção, porque o Grupo Bô te convida para participar da festa de preços baixos no Paraguai. Agora são quatro endereços de Casa Bô, eletrônicos, informática, perfumaria, tem muito mais também. Nós estivemos na nova loja no centro de Cidade do Leste. Veja só. Quer comprar por 20, 30, 40, 50, 60%, até 70% de desconto? Você precisa visitar a Casa Bô e eu estou na nova Casa Bô, bem no centro de Cidade do Leste. Por aqui continua a promoção de Black Friday até o final do ano. Você pode aproveitar, mas nada melhor para falar a respeito dos preços e promoções do que ele, o gerente. Diga lá, Santiago. Pessoal, nós convidamos a todos os nossos clientes que possam vir aqui conhecer a quarta loja do Grupo Bô, que está ubicada no centro mesmo da Cidade do Leste, fica em frente ao Shopping G. Vice Center. Estamos abertos de segunda a segunda, no horário de 5 da manhã até 7 da noite. Aquela pessoa que não tem tempo, tem tempo. o horário é estendido, vem aqui com nós, tem muitas ofertas, continuamos com os preços do Black Friday e vem aqui para comprar o melhor presente para Natal, para o Ano Novo e aguardamos você. Vem aqui na Caça Vó comprar com nós. É isso aí, a mais tradicional do Paraguai, são 35 anos de história, não são 35 dias, visite a Casa Vó e você vai se surpreender. Abraço para toda a equipe Vó, que já tem quatro endereços em Cidade do Leste, no Paraguai, ok? Vamos seguindo, vamos falar de fronteira, vamos assistir agora ao quarto episódio da nossa série Mobilidade Urbana. Dessa vez, nós vamos embarcar com o Vinícius Machado em um dos meios de transporte mais comuns, mas também um dos que mais colecionam reclamações, o ônibus. Veja aí. Dentro dessas 10 toneladas de aço, é que boa parte da população começa a sua rotina diária. Subir num desses é uma luta diária. Quase todas as linhas têm o terminal de transporte urbano como ponto de chegada ou de partida. Quando chega um ônibus, todo mundo se prepara para embarcar. Antes de subir gente, desce gente. E tem gente que pega dois por dia. Aí, é gente correndo. Bota correria. Nossa, gente. Mas por que o transporte coletivo é assim? Então, a gente tem situações, né, de pessoas que trabalhavam conosco no mesmo lugar que elas faziam viagens diárias de três horas. Isso é um desperdício de tempo e de vida que fala do Iguaçu não pode mais admitir ou nunca poderia ter admitido, né? Para saber o que o usuário passa, não tem jeito. Só sentindo na pele. Bora embarcar no ônibus. Agora são por volta de 7h28, 7h29 da manhã. Eu estou bem aqui num ponto de ônibus na Avenida João Ricciel Marã. Está chovendo bastante, como vocês podem notar. Muita chuva. Então, agora eu vou esperar a linha 225, que é a linha que leva até o terminal de transporte urbano no centro de Foz do Iguaçu. Logo no começo, goteiras no ponto de ônibus e o assento todo molhado. Mas o que pega mesmo é a espera. Bom, desde que eu cheguei no ponto já se passaram 15 minutos. O tempo passa e não estou sozinho. Outros passageiros estão prontos para embarcar. Depois de 30 minutos é que a gente vê o sinal do ônibus chegando. 30 minutos de espera no ponto. Agora a gente vai embarcar. Bom dia, vizinho. Diferente dos trajetos que fizemos nos dias anteriores, a linha 225 roda em vários bairros da região de Tras Lagoas, onde entram todos os tipos de moradores. O senhor nunca viu problema, né? Não. Não, né? Ok. E gosta do serviço? Gosto. Gosta, né? É de graça. E quem pega essa linha garante. Dessa vez, ela chegou atrasada. O que aconteceu? Atraso? É a vez. É? Tipo hoje. Hoje, por exemplo, demorou? Demorou. O ônibus fica tão cheio que cada espaço é aproveitado. Eu estou vendo que você está sentada no banco do cobrador hoje, né? Já te confundiram com o cobrador? Já, várias vezes. Conforme chegamos ao centro, percebemos que a viagem está no fim. Bem, chegamos ao terminal de transporte urbano. Esse foi o ônibus que eu peguei. Eu já estou bem aqui embaixo da cobertura. Muita gente já aguardando para embarcar nos próximos ônibus. E é isso. A nossa viagem de Três Lagoas até aqui, usando a linha 225, terminou em 1 hora e 21 minutos. O que preocupa é a ineficácia na prestação do serviço. O contrato do consórcio Sorriso com a prefeitura prevê que as empresas precisam disponibilizar 150 ônibus para rodar nas ruas de Foz. Atualmente, apenas 65 estão em atividade. Em setembro de 2019, a cidade tinha 44 linhas e atendeu quase 1 milhão e 120 mil usuários. Durante a pandemia, esse número caiu para 29 linhas e pouco mais de 300 mil passageiros em setembro de 2020. Agora, com a retomada das atividades, estão disponíveis 32 linhas para uma média de quase 550 mil passageiros. Segundo o secretário de Governança e Transparência, que trabalha na revisão dos contratos, as empresas alegam que tiveram perdas por conta da pandemia, mas que, pelos números, fizeram apenas adequações temporárias e que podem retomar as atividades normalmente. Nós temos um contrato onde existem 158 ônibus previstos. Então, tudo é baseado nesse custo de 158 ônibus. Hoje, a gente percebe no dia a dia rodando entre 60 e 70 ônibus. Então, nós temos um outro custo. Entendeu? Então, o custo não é mais o mesmo. Entendeu? Então, se o custo caiu, como que nós estamos falando em prejuízo para as empresas? Bem, voltamos ao terminal. Agora são 5h35. Agora, eu esperava poder embarcar no ônibus para ir até a região de Três Lagoas. Vamos ver como vai ser agora no final da tarde. Da mesma forma que, na primeira viagem, o ônibus que nós pegamos no período da tarde fez um trajeto diferente, seguindo pela JK em direção ao centro até a Jorge Chimeu Feng e depois acessando a Almirante Barroso e cada vez entrando mais e mais gente. A gente nem sequer saiu do centro e dá só uma olhada como é que está lotado o ônibus. Somente conforme íamos avançando pela marginal da BR-277, os passageiros saíram pouco a pouco. Já na região de Três Lagoas, o ônibus vai se esvaziando, aos poucos. Na João Rissiari Marã, é hora de puxar para a parada. Estamos próximos do nosso ponto. Por incrível que pareça, a nossa segunda viagem terminou mais rápido do que a primeira. Mas mesmo com lotação, o ônibus veio rápido, bem mais rápido. Tinha que ter mais horas de manhã e à tarde. Depois das cinco, não tem. É tristeza. Todo dia a gente está sofrimento. Muito bem. Você pode rever essa série de reportagens acessando o nosso portal, o tarobanews.com. Gente, olha só. Já está aqui na minha bancada? Isso aqui é purifique, é qualidade de vida, é especial. Inclusive, você que está me assistindo nesse momento, eu quero mostrar para você. Olha só. Vamos encher o nosso copinho d'água aqui. Isso. Vamos mostrar aqui que eu estou enchendo o copinho d'água porque esse purificador ele é incrível de fato. Vamos completar o copinho aqui. Pronto. E agora, abre aqui para mim porque... Isso é qualidade de vida. Isso se chama purifique. Os purificadores purifique, eles garantem qualidade na água que você consome. Retiram aquele resíduo da caixa d'água. Se tem, de repente, aquele resquiste, aquele restinho de produtos agrícolas, eles vão garantir a qualidade da água que você consome. Então, acesse o site. No site, você vai encontrar os produtos. Você vai ver, claro, o endereço certinho. Fica no centro de Foz do Iguaçu. Não precisa ser somente Foz do Iguaçu. As cidades da região, você do Paraguai que assiste neste momento, entre em contato com a loja Purifique Foz porque você vai levar um produto como esse ou outros. Dentro deste purificador, existem filtros, produtos assim que garantem a qualidade da água que você consome. Eu conheço o pessoal, estou aqui, aproveitando e com certeza indicando. Toda a galera da TV Tarobá já está garantindo qualidade de vida. Garanta você também a qualidade da água que você consome. Procure os Purificadores Purifique em Foz do Iguaçu reforçando bem no centro da cidade a loja física da Purifique. Ela fica na Marechal Floriano Peixoto 1755. Então reforço, acesse o site lojapurifiquefoz.com.br para mais informações também. Ok? Recado dado, abraço para o Paulo, para a Patrícia e toda a equipe Purifique. Gente, vem cá. Abraços e recados. Põe na tela para mim por gentileza. Vamos mandar abraços para quem está assistindo o nosso Brasil. urgente. Oi, Jean, boa noite. Estou te assistindo do Três Lagoas em Foz do Iguaçu. Olha que legal. A Damares, rapaz. A Damares e o de Foz do Iguaçu nos assistindo. Nosso muito obrigado pela audiência de todos os dias também. Põe mais um na tela para mim, por favor. Vamos ver o próximo. Oi, sou de Cianorte e assisto vocês todos os dias. Abraço. João da Vassoura. Está certo, João da Vassoura? Por quê? Porque está vendendo Vassoura, João? Está certo, né? Abraço para você. Nosso muito obrigado pela audiência de todos os dias também. Vamos para o intervalo? Vamos lá, então. Pezinho. Lá ao trocar, a gente volta. Imagens aí da Ponte Internacional da Amizade e o trânsito complicou um pouquinho para ali. Já, já eu volto contigo. E aí E aí E aí E aí